Bom dia, boa tarde a todos, nós somos o grupo do ACPR do K&M, para já muito obrigado pelo convite que vem estudantil para aqui nesta participação, vamos dar início ao nosso espetáculo, espero que gostem, nosso primeiro tema vai ser o escorte. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Muito obrigado por vossas palmas. Vamos continuar a nossa representação com o tema seguinte que se chama Arrastadilha. Arrastadilha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.